Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o David, bem-vindos para mais um vídeo no canal. Galera, estamos aqui para conferir o acesso antecipado de um RPG, de um hack and slash muito, mas muito interessante, chamado Phantom Blade Execuciones. Basicamente, esse jogo aqui, ele tem gráficos incríveis, a jogabilidade hack and slash muito interessante. Eu já trouxe beta dele aqui no canal, deixa eu clicar no start para a gente estar começando, beta dele aqui no canal, mas ainda na sua versão asiática, portanto totalmente em chinês, enfim. Vamos escolher um personagem, eu vou escolher esse carinha aqui mesmo, para a gente começar. Enfim, o game acaba de ganhar uma nova beta, ou chega em acesso antecipado na Play Store, na sua versão inglesa. Então, isso é bem interessante, poder jogar esse game aqui, principalmente se tratando de um game de altíssima qualidade, como esse aqui, se tratando de um hack and slash, para quem curte um bom hack and slash. E jogar na versão inglesa é muito bom, porque é um bom indício de que o jogo virá no seu lançamento global, ele chegará na versão global, tá? Então, vamos acompanhar um pouco mais, caso vocês ainda não se lembrem, ou você ainda não viu nada sobre o jogo, assistam o vídeo que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vou estar deixando para vocês também na descrição a opção. Vocês podem estar testando, apenas criando uma conta de login para estar logando com a desenvolvedora, tá? É como se fosse um login na própria desenvolvedora do jogo ali, você vai baixar o e-mail, criar uma conta lá na... Você acha que é S-Games, né? Eu acho que é um negócio assim, o nome da desenvolvedora. E você vai poder entrar para estar jogando de boa, tá? O jogo está aqui na tela de carregamento. Então, vamos lá para a gente estar começando a acompanhar o jogo aqui, já vai começar. Cara, é um jogo muito interessante, mano. Vamos lá, deixa eu ver se eu pulo. Acompanhar a queda de sininho inicial. Vamos lá, galera. Deixa eu passar essa... Vamos pular essa queda de sininho inicial aqui. Então, vamos lá. Já estamos dentro do jogo. Vocês percebem como o jogo mistura gráficos belíssimos, tá? Com algo meio cartunizado, desenhado. Você pode perceber que o personagem tem aspecto muito de desenho, tá? Mas é tudo muito cartunesco no jogo. Olha os efeitos da chuva, muito bonito, tá? O jogo tem essa pegada 2D, tá? Ele tem a movimentação ali por todo o mapa, mas ele tem essa pegada 2D. Então, vamos ali. Por enquanto, apareceu o cursor de movimento. Ó, vamos lá. O jogo está ensinando a gente nosso primeiro ataque, né? Nosso primeiro combo de ataque. Então, vamos lá. Boa. Depois vamos fazer sequências, vamos criar combo. É um jogo belíssimo, cara. A gente pode quebrar algumas coisas no cenário. Então, vamos seguir aqui. Que gráfico lindo, mano. Agora, vamos lá ao pulo. Beleza. O jogo já ensinou a gente a fazer o pulo. Bom. Vamos quebrar aqui essas barricadazinhas aqui. Aqui onde eu moro tem muito. Vamos lá. Vamos voltar para o jogo. Vamos ali. A gente pode... Ó, a gente ganhou uma roladinha aqui. É uma dash. Isso é muito legal. E vamos atacar. Então, a gente pode pular e atacar do alto. Pode, mano. Como a gente pegou um outro item ali. Deixa eu quebrar as coisinhas aqui. Mas a gente está recebendo bastante dano, tá? Vamos lá. A gente pode ter mais coisas aqui, ó. Legal que o trecho, né? A distância do mapa, ele é bem grande, né? Apesar do ângulo acabe ser um ângulo 2D, a gente tem uma movimentação bem larga dentro do mapa, velho. Pegando praticamente todo o detalhe do mapa. Bom, vamos entrar aqui. O jogo tem esses sistemas de instâncias, tá? No mapa. Em que a gente pode, inclusive, voltar para um determinado local. Esse jogo aqui vai ter um determinado momento que as missões, digamos que os mapas vão se interligar. E a gente pode clicar, né? Chegando nesses locais, a gente pode entrar em um mapa e sair do outro mapa. Como se fosse uma espécie de instâncias, tá? Portanto, não tem nada de mundo aberto. Um hack slash de ação, de fato. Com mapas interligados. Mas que, de verdade, a ideia aqui é cumprir as missões e dar um seguimento no próprio mapa e no enredo do jogo, tá? Vamos ali. Agora a gente vai pegar uma habilidade, mano. Vamos fazer ela ali. Ela combina como se fosse um outro efeito ali no final dela. A gente tem em cima ali, ó. Mostra uma barrinha que vai enchendo conforme a gente ataque. Provavelmente deve ser uma espécie de fúria. Ou algo assim, tá? Vamos lá. Olha que imagem linda lá atrás, mano. Daquela de uma face lá, uma estátua gigante. Olha, mano. É muito lindo, mano. Esse jogo é muito... A arte gráfica desse jogo é belíssima. Calma aí que a gente pode aqui, mano. É mentira que eu não posso subir ali. Calma aí. Não posso? Não só posso, como subir. Deixa eu quebrar tudo que tem aqui. A gente pega tipo uns pontinhos de XP. Né? Aqui a gente tem um baú, ó. Pegamos ali uma espécie de... Deixa eu clicar na mochilinha ali. E o que é? Aquilo ali é um... É um elmo, né? É um equipamentozinho. A gente tem aqui, ó. As configurações aqui, tá? Vamos deixar no right mesmo. Isso. O volume tá bom assim. Vamos lá, senão fica muito pesado. Vamos sair aqui. Já tá com o gráfico no máximo. Não tá no ultra. Deixa eu usar aquela habilidade agora com... Com maior... Ó. Ele dá dois ataques e ainda lança uma rajada de uma espécie de... Final bem legal, mano. Por enquanto, uma habilidade maior, um pulo, uma dash. E de fato, uma habilidade fora o ataque normal do personagem, tá? O que eu percebi da beta que eu joguei pra essa também, foram adições de mais coisas no mapa, né? O jogo tá com muito mais elementos de... Digamos que exploração, né? A gente pode tá quebrando tudo isso aqui, tá coletando, tá? Muito mais do que tinha, né? E parece que eles alongaram mais o mapa de fato também. Agora, essa outra habilidade... Nossa, essa parece ser braba, hein, mano? Caraca, a gente pode fazer a sequência combando com um ataque comum no alto, né? Ó, esse ataque aqui levanta geral. Ó. E a gente pode combar, ó. Depois com eles no alto, né? Detonar geral ali. Meu HP tá quase acabando, mano. Ah, ali, restaurou o HP, ó. Logo ouviu brilhando demais, aí chamou muita atenção. Tá, então agora a gente volta por baixo. Caraca, que julguem que arte gráfica incrível desse jogo, velho. O que mais tem pra gente fazer aqui? Calma aí. Quebrar aqui os... Já que é XP, vamos pegar, né, velho. Provavelmente a gente vai upar a personagem. Muita coisa ainda, né? Ó, agora essa caminhada pra frente. E agora vai vir mais inimigos, ó. Caraca, esse veio daqui, velho, ó. Caraca, mano, que caminho é esse, mano? É um caminho secreto, velho, ó. Ó, a sequência que eu falei. A gente usou habilidade, depois usou ataque comum, batendo com eles no alto, mano. Toma, velho. Toma que a gente pode dar... Isso, aqui é uma dash com um ataque. Ó. Tem lugares secretos, mano, ó. Pra pegar alguns itens secretos, velho. Caraca, bem da hora. Eu não me recordo disso também, não. Esse jogo já tá há muito tempo em desenvolvimento, tá, galera? Já era, inclusive, já tem até lançado, tá? Só que, assim, eu acho que ele nem lançou ainda na... Na... Nos países asiáticos ainda. Eu acho que ainda nem foi lançado lá. E já tá meio chegando com cara de versão, né, global, né? Ó o chefão. Onda nele, mano. Aí você tá aqui nele aqui, ó. Tira muito dano. Nossa, mano. Vamos dar uma esquivada. Isso. Toma esse. Tem que ter um ataque forte também, mas não deu pra mim, não, mano. Legal que a movimentação do chefão é bem rápida. Então são aqueles chefões mais difíceis no decorrer do jogo. Provavelmente a gente vai encontrar dificuldade por serem chefões mais rápidos, né, cara? Pegamos ali dos retos de experiência. Uma moedinha do jogo ali. Cinco itens de cura, provavelmente. Um elmo, tá? E uma nova espada, mano. Vou pular esse aqui. Então vamos lá. A gente basicamente continuou de onde a gente parou, é isso? Não chegou uma carroça ali. Tá, essa carrocinha a gente vai encontrar... Isso. É como se fosse a layout do jogo, ó. A gente chega aqui e a gente encontra... Ó. Anela que tem as opções, ó. Calma aí. Isso, ó. A gente tem aqui customização do personagem. Ó. Deixa eu passar esse aqui. A gente pode, ó... Ali a característica desse aqui. Tem aqui, ó. Só não mostra... A gente pode equipar. Só não mostra o dano, né? Causar. Esse aqui é o que a gente tá atual, né? Ó. Tem vários aqui. Bem legal. A gente pode equipar o elmo completo, né? Aliás, a espada já é a nossa. Não muda. Pode perceber aqui todos. A espada é a mesma. Só muda realmente o elmo do personagem, ó. Esse de baixo aqui parece bem legal. Mas acho que esse a gente não pode escolher, não. Tá vendo? Pra equipar, por enquanto, é só esse. Só esse aqui. E esse, ó. Esse aqui eu acho que já está, né? Eu peguei agora. Vamos equipar. Esse já tá equipado. Ou esse daqui, ó. Vou deixar o meu anterior mesmo. Aqui, esse guia aqui. Vamos ver o que que é. Aqui são equipamentos, ó. Que a gente pode equipar. Que a gente pode reciclar. Ó. Ah, eu já reciclei sem querer, mano. Não, não. Volta. Quero não. Mas já foi. Aqui a gente pode equipar também. Ele tem mais 22 de ataque, ó. Pronto. Agora que mais a gente pode atacar tem a luva. Vamos equipar. A gente pode vender alguns itens e equipar outros, tá? Legal. Só que eu tenho muito pouca coisa também. A gente ainda acabei vendendo. Aqui são as skills, habilidades. Que a gente pode upar também, ó. Temos os combos. Que é aquele botão que a gente pode fazer combo. A gente pode aqui, ó. Esse change aqui é tirar ele. É desequipar. Esse preview. A gente pode ver como ele funciona. E equipar, por enquanto, não apareceu, ó. Ó. Ali uma interrogação. E não tem como saber. Por enquanto, a gente ainda não pode upar. As skills, pode, ó. Que é as skills mais comum, tá? A gente pode dar um upgrade nela. Mas a gente não tem ainda o material pra tá upando essas skills aqui. Até porque eu acho que eu não tenho essas skills. Eu só tenho a primeira, tá? A primeira e a segunda. A gente tem um pontinho pra dar upgrade nela. Pronto. Já fui pro level 2. Aqui a gente também pode dar um pontinho. Não. Acabou. E basicamente isso aqui. A gente tem mais alguma coisinha aqui. Aqui a gente tem mais uma. A gente tem um pontinho pra cá. Mas como é que a gente dá esse ponto? Ah, aqui abre as... Digamos que a... A variante dessa mesma... Dessa mesma skill, tá? Tudo... Acho que tudo incorporado. A gente pode remover. Ou trocar por outras, ó. Ah, isso sim. A gente pode trocar, ó. Vou deixar assim pra ver. E aqui a gente sai e vai pro mapa. Aqui tem um vendedorzinho. Ah, é um vendedor. Calma aí que a gente vai falar com ele. Ele vai abrir alguma coisa pra gente ali. Tá vendo, ó. É um treinamento. História. Tutorial. E aqui tem um inventário. Provavelmente é o nosso inventário. Como a gente não tem nada. Ou é dele, né? Não sei. Vamos lá. A gente volta pra cá. De que em gol o jogo vai seguir pra mais uma missão. Cara, o jogo é incrivelmente bonito. Vocês perceberam aí. Eu tô podendo mostrar que vocês só tem um mapa por enquanto, ó. A gente vai clicar nele por enquanto. Vamos dar start. Vamos ali, ó. Normal. Tá normal também. Vamos lá. Dando seguimento no jogo. Quanto mais você avança, mais pontos de XP você ganha. Você vai poder estar usando bem mais o seu personagem, né? Então, assim. A evolução nesse jogo depende muito justamente de você jogar. De você cumprir as missões. De você fazer as quests. E dar seguimento no jogo. Que vai vindo chefes diferentes. Muitos inimigos. Então, vamos lá, galera. A gente pode bloquear, mano. Não. Tem bloco, velho. Ó. Vai. Deixa eu defender. Vai. Ó. Defendi e contra-ataquei, mano. Você é louco, velho. Peguei um pazinho de botas. Bom. O que é de cair ali pra ver se tem alguma coisa e morrer. Vamos pegar alguns recursos aqui. Cara, o jogo é muito emissivo. O jogo é muito incrível, mano. Eu sou muito fã desse jogo aqui desde que ele foi anunciado, velho. Pô, perdi o tutorial, mano. Pronto. Vamos lá. Ele tá vivo ainda, velho. Se não, às vezes são bem darks, né? Mais que esse tom cartuneço. O jogo é cartunizado, velho. É muito bonito, mano. E na versão inglesa fica bem mais fácil de entender, né? Os menus, as legendas são muito mais próximos da gente do que a gente já conhece de jogos. Por isso, né, mano? E agora o que a gente faz aqui, velho? Tá mandando ficar aqui. Mas será que eu faço o quê? Nada, só ataca. A setinha tá ali. A gente tem que descer. Gastei uma habilidade que tava ali, tipo... O padona pra mim usar ali do nada, mano. Tá, vambora. Vamos entrar em outra parte do mesmo mapa, né? Vamos ver o que que a gente encontra aqui. Pronto. Ali é o chefão. Ah, justamente aquele ataque que a gente acabou desperdiçando, né, velho? Mas é que é um inimigo simples. Ó, aqui a gente pode... Caraca, morre infeliz. Cara, aqui eu caio. Tem que subir mesmo. Ó, o jogo é bem legal. Que todas as habilidades, a gente consegue formar combos com ela, tá? Então se a gente quiser utilizar as três seguidamente, formam combos incrivelmente fortes, cara. Ó, vou mostrar pra vocês, ó. É lógico que a gente precisa esperar terminar, ó. Tu viu? A gente consegue utilizar as três, tá? Isso é muito da hora, velho. Isso é muito bom. Já estamos ali com um leque de habilidade bem grande. Vou pegar ali, ó. Mais vinte, acho que de experiência. Não, mais um par de botas. Se a gente tiver repetido, a gente pode vender. A gente pega até as flores ali, mano. Caraca, meu HP acabando, velho. Como assim? Tô morrendo. Vou enfrentar algo pra esse mapa aqui, ver se eu morro no outro mapa. Não sei o que aconteceu. Aparentemente parece ser um sangramento. Não sei se foi aquelas folhas ali. Vamos lá, o que aconteceu? Vamos lá, meu HP bem realmente danificado. Não sei se foi o ataque do inimigo mesmo. Ah, eu morri. Vamos reviver agora. Vamos tentar usar as habilidades, ó. O jogo deu uma lagadinha aqui, mano. Mas tá valendo. Vamos lá. Ó, será que aquelas plantas ali, eu vou cortá-las não. É elas mesmo, velho, ó. Peguei uma outra espada. São venenosas, mano. Ainda tem isso ainda, hein. Vamos, toma. Com, insano. E a gente vai alternando, né, cara? As habilidades, mano. Boa. E vocês perceberam que essa missão já tá bem maior que a primeira. E assim vai. As missões vão sendo bem maiores, né? Até chegar um chefe no final. Eu acho que é o que vai acontecer agora, mas eu vou comer o HP bem... Nossa, mano. Bem ruim. Sai daí. Caraca, mano. Mas deu pro gasto, deu pro gasto. Legal que o chefe tem ataques bem legais, né, cara? O chefe tem, assim, alguns ataques que dá pra gente prever. Mas não são nada assim, digamos que pré-definido, não. Ele vem pra cima da gente mesmo que a gente tá e assim vai. Aqui, galera, é a história. Agora, caso vocês entrem no jogo e também queiram acompanhar, vocês podem deixar rolar. Eu vou passar pro vídeo ficar um pouco mais dinâmico, que a ideia é mostrar o jogo a vocês em si, tá? Vai vir a carrocinha de novo lá. Lembra até um pouco do Pascal Wager, quem jogou, mano. Vamos lá. Em cima ele mostra ali o meu level, tudo mais ali. Bom, aqui tem uma outra personagem. Aqui o que mais tem aqui. Vamos lá, dando uma olhada aqui. Novamente aqui. Ó, agora a gente já ganhou um equipamento que aparentemente é mais forte, ó. Eu tô com um 22. E eu ganhei um 21, só que ele tem um ponto mais, aparentemente, de sangramento. Mas não, eu não vou equipar ele, não. Ó. Agora aqui a gente tem uma luvinha, que é mais 38, eu vou colocar ela. Tem esse elmozinho aqui que vai, eu vou colocar ele também. Eu tinha vendido um lá, mas tem esse aqui que, ó, mano. Pô, ele dá HP, mano. 60 de HP, pô. Defesa dá mais 2. Então, de pouquinho, a gente vai melhorando também o nosso personagem, né? Está aí de defesa. Não tinha nada mesmo, vou equipar. Agora, essa luva aqui, 37, mais 3% de poison. Bom, é melhor a pena, por 1% vale a pena. Então, só a luvinha aqui não está equipada, porque eu não vou trocar. Se bem que ela é 38 de HP, é aquela que eu acabei de trocar. Então, ó, já deixamos o nosso personagem bem mais upadão. E a gente pode também vender aqui, ó. Uma arma dessa aqui que não está equipada. A gente pode também, ó, reciclar ela. Ganhamos mais uma graninha ali. E nas skills, a gente pode estar upando as skills também. Tá? Isso é bem legal, ó. Ó, essa aqui vale a pena. E a gente pode aqui, nesse kick upgrade, a gente faz um upgrade geral, mano, ó. Porque não tem material. Se tivesse, faz um upgrade em escala, para deixar mais equilibrado, tá, mano? Ó, estou distribuindo um em cada um para ficar algo mais legal aqui no nosso ataque comum. Vou deixar com 3, tá? E assim vai, ó. Aqui a gente pode só tirar essa habilidade, se quiser. E beleza, galera. Agora vamos falar com essa personagem aqui, antes de encerrar o vídeo. Vamos ver o que ela faz no jogo. Se ela também é um NPC que vende itens. Não, só trocando ideia com ela mesmo, galera. Então, basicamente, é isso, galera. O jogo realmente é incrível. É um RPG hack and slash muito bom. Realmente com foco na ação. Com lindos gráficos aí cartunizados. Realmente o jogo tem uma arte gráfica lindíssima. E finalmente chegando aqui para a gente do ocidente, né? De certa maneira. Então o jogo está em acesso antecipado. Na versão em inglês. Isso é muito bom. E vale a pena estar conferindo. Teve bastante mudanças. E algumas alterações. Adições de novos itens no mapa. O jogo está bem legal. Como sempre. É um jogo incrível. Eu vou continuar a jogar. Espero que vocês tenham curtido essa dica aí. Novo. Digamos que novo, praticamente. Acabou de chegar em acesso antecipado. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado. Fiquem com Deus. Fui, galera.